Bom dia pessoal, pessoal estamos aqui no hotel já, amanheceu já, pulei as 4 da manhã igual lá na roça mesmo e agora a gente vai tomar um cafezinho aí e estamos partindo lá para a fábrica da volta hoje a visita vai ser bacana lá, a gente vai estar conhecendo toda a linha de montagem né da parte dos equipamentos lá, dos tratores né e tanto da parte de motor também tá então vamos acompanhar aí o dia aí que vai estar top esse vídeo aí, valeu pessoal Pessoal, estou esperando aqui o veículo vai transportar a gente até o local da fábrica lá e já já estamos chegando por lá Bom dia pessoal, chegamos aqui na fábrica da volta, estamos aqui na recepção um tratorzinho já deles aqui, o MET 360 estamos com a presença ilustre aqui do Pablo Vasconcelos, da Trator MEC o João Piregon também está aí, lá do Youtube estamos aí presenciando já o evento Pessoal, estamos aqui dentro da fábrica e olha aí a leira de trator que tem para a gente olhar mas está chovendo, felizmente está chovendo e olha a grande sensação ali, a série S série S, é uma linha acima do nosso T230 vamos tomar chuva aqui porque, vamos fazer o que? a gente veio aqui para fazer vídeo né aí pessoal, relíquia Balmetinho, 33 diesel e olha aqui ó, que espetáculo de trator puxé grande hein rapaz olha a altura desse pneu gente, eu tenho 1,80m e pouco né, eu sempre falo para vocês e ele passa da minha cabeça eu vou até erguer aqui para vocês verem olha isso aqui, monstruoso é lógico que eu vou entrar aqui dentro né olha só, que coisa mais linda esse aqui já é um modelo novo pessoal está zero tá, ninguém nem pisou aqui dentro ainda ah, eu trago a minha junto o Pablo ali do Trator Merck está perguntando se eu não trouxe a chave para dar partida eu falei, eu já trago a minha já de casa pessoal, olha o banco, que filé desse aqui ó o acabamento deles ele é meio parecido com o do T230, mas ele é num tipo uma camurça e olha ali o sistema, como é diferente do nosso T ah não só que o painel é igual ó, tá vendo reversor, que também é desnecessário não tem necessidade mais disso mas aquele console ali, tá show demais com Smart Touch e a chave tá no contato ali tá pessoal, eu vou descer ali para a fábrica e a gente conversa pessoal, para recepcionar nós aí ó, dois T250 tá, a gente chegou aqui no auditório onde vai começar aí a a festança para a gente poder estar escutando o pessoal falar aí sobre a falta de 60 anos aí do evento, né de comemoração do aniversário deles aí no país já já a gente vai acompanhar toda a linha de montagem pessoal, estamos aqui no evento já estou aqui com o Jardulio, com o João Peramon com o Pablo da Tantormec o Eder Gaspari e vamos sentar aqui para começar o evento então agora todo mundo meio junto aqui cadeira molhada já sequei ela na bunda vai começar agora a festança pessoal, deu um tempinho lá do evento subi aqui em cima aqui para achar um banheiro para mim mas vamos aproveitar aí para a gente filmar já todos os tratores que estão aqui à disposição para a gente andar com eles fazer o que quisesse só parar um pouco a chuva aí a gente vai fazer o teste naqueles que a gente quiser estão todos aí aqui para a gente olhar A990R BM100R linha high-tech já A114 vamos ter o A134 aqui BM125 BH174 motorzão 4 cilindros ainda aí ó os mais antigão ainda também tem um aqui ó esse daqui mesmo já não produz mais vocês veem aí que ele está aqui de demonstração mas é um BH180 zerado zerado não sei se eles ainda estão fazendo esse trator aqui para para algum alguma finalidade aí né a frente dele é do modelo antigo ainda né os tratores agora da linha BH geração 4 estão todos assim né esse aqui ainda é a geração mais antiga dele e ali na frente está o série S aqui tem o T210 CVT esse motor aqui já é um motor abaixo do nosso 230 tá ele tem uma cilindrada menor então BT190 T190 se eu não me engano e o 210 aí depois vem o 230 e 250 que são o 7.4 esse aqui se eu não me engano é 6.9 e aí depois vem a série S pessoal estou chegando aqui de novo no auditório eles já estão fazendo anunciação ali dos do evento e eu dei uma saídinha ali para ir ver outras coisas e agora estou voltando aqui para o evento ele atendia 25 países e um dos vários momentos mais marcantes da carreira foi quando ele foi decisivo para comercializar 50 unidades do BH Cagnados para a China parabéns que coisa maravilhosa a gente é muito bonitinho e aplausos 50 unidades ele comercializou muito parabéns Agco é a maior empresa do mundo puramente focada na agricultura e na agricultura e fazendo aquele agricultor mais produtivo a Agco é a única empresa mundial a ser focada exclusivamente em agricultura parabéns de algo assim falta a revolução que não para meu Deus do céu eu quero outra vez porque está muito bonito falta a revolução que não para muito bem agora sim agora sim então por favor revelem a edição especial do BH My Tech uau como assim gente peraí gente peraí gente eu não vai entender nada olha 3 metros de você 1,80m os sonhos do tamanho da marca nossa nossa peraí gente eu estou louca tudo bem né que eu não sou muito louca embora né eu conheça as lavouras coletaneiras mas peraí você 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 que é a edição especial da Valdra sim sou eu mas em uma forma ainda melhor qual? espera aí eu já vou mostrar para vocês gente que loucura ele vai mostrar ensinar que ele vai trazer assim aqui um protótipo como assim gente não me deixa aqui sozinha todo mundo com celulares ali todo mundo esperando produção como assim uau chegando essa é a ver a ver a ver maravilha a ver vamos levantar vamos levantar maravilha essa é a hora inovando para aprender para as nossas conquistas para as nossas conquistas e aí pessoal edição especial olha quem está entrando aí de primeira já ó pegou novidade da Valdra aí o BH224 edição de 60 anos olha aí pessoal edição 60 anos da Valdra olha o robôzão aí pessoal o prator ficou top na cor branca sei que vai encardir bastante mas é aí vocês estão vendo os bastidores aí do João filmando aí para o canal dele ó lamento top demais olha que cidade pessoal a interna dele é bem parecida com os outros o que vai ter de diferente vai ser a parte estética mesmo tá vai estar aí ó edição especial é toda pintura branca vão ser feitas só 60 unidades desses tratores aqui e a gente eu sou o segundo a ter o privilégio de entrar aqui dentro dele ó vocês podem ver aí todo o pessoal doido para conhecer o trator o no o o o o o o o o o E aí